Eu sou aquela que os vê E caminho pelos seus caminhos e sou a fogueira distante O tempo não me apaga Tenho os pontos cardeais e sou a bússola nas suas mãos quando eles vão sobre as águas Sou os mapas, a constelação, o cruzeiro do sul, o arado, o cão Aquela que os guarda Sou o regaço, as belas plumas do meu regaço A imensa luz de amor que cai sobre a sua penumbra, sobre a sua loucura Sou mãe da sua vida, da sua morte E vou com eles espalhando as rosas tristes E os meus cabelos espalham sobre seus cabelos as raízes brancas Eu sou aquela que escreve enquanto eles dormem Sou as palavras através do sono E adormeço com eles, fechando as últimas portas E adormeço com eles? Amém.